E essa vai ser a galera apaixonada Alô, Algui, beijo grande no seu coração Porra, sangue na pedra do time, São Luís Ah, meu coração, só quer você aqui comigo Nunca pensa em me deixar Não me faça mais chorar, não me faça sofrer Quero ter você comigo E nunca quero te perder Você foi a pessoa mais pura e verdadeira Só eu soube te conviver Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor A lua sempre tão linda Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor Alô, meu coração, só quer você aqui comigo Nunca pensa em você, meu grande amor Amo, 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 amo Você Amo você, meu grande amor Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor Amo, 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 amo você Amo você, meu grande amor Amém